Música Rodrigão, a Pé Libertadores serviu de parâmetro para o torcedor de São Paulo? Acho que serviu de parâmetro a Pé Libertadores, eu acho que a gente mostrou ser um time muito mais copeiro do que o ano passado Um time que está brigando para ter resultado e não para dar show, acho bem legal ter vontade Vindo da Pé Libertadores e entrando no grupo que o São Paulo se qualificou, ele se classifica? Classifica, vai brigar com o River Plate pela primeira posição, eu acho que vai ter o The Strongs que a gente pega hoje E o Trujilanos, que eu acho que são times que dá para passar o carro Qual é o ataque ideal para o São Paulo nesse momento, Allan Kardec ou o Kaleri? Para mim o ataque ideal é o Kaleri, o Kaleri sendo centroavante eu acho bem melhor que o Allan Kardec no momento Eu acho que ele vem demonstrando muita raça, muita disposição, eu acho que isso é excelente para a Libertadores E ele é argentino que eu acho que combina muito bem com a Libertadores Vocês já encontraram centroavante, vocês não encontraram qual posição? Cara, para mim a posição que a gente falta ali se encaixar é o volante, cara A gente está precisando porque eu acho que o Hudson, infelizmente a gente não ganha campeonato com o Hudson Ele é um bom reserva para um time bem encaixadinho, ele poderia ser um bom reserva Eu acho que mais ou menos isso Zague ideal? Zague ideal para mim, Lugano e Breno Se não tem volante e se tivesse dinheiro, o volante contratado seria? Seria o Gago, mano, do Boca Juniors, eu acho que federal E galera, bora para o jogo, hoje é tudo nosso, The Strong se prepara que o buraco vai ficar pequeno, velho Vem, 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 vem Vem